Está começando mais um vídeo pro cá? Sim! Sim! Está começando mais um vídeo aqui no canal. Estamos indo lá pra casa da minha sogra. A gente tá indo pra onde, Mabá? Lá, 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 Lá. É, estamos indo pra lá. Oi, tá, Amy? Oi, mãe! Aproveita que hoje ela tá de folga. Você sempre pergunta, então eu vou gravar pra vocês, né? Quando ela tá de folga, a gente dá um pulinho lá e amanhã ela já trabalha. Então a gente tá indo lá, tá bom? Tô gravando pra vocês. Mabá está ali. Doido pra ir pra lá pra avó, né? A gente ia pra praia hoje. Aí não deu certo. Também tá tentado de chuva. E aí ele... Mamãe, eu tô ansioso. E ele quer entregar isso aí pra ela. Foi no dia dos avós que ele fez. Aí ele... Mamãe, eu tô ansioso. Falei, avó, eu disse, meu filho, a gente não vai. Aí eu disse a ela, avó, vem aqui pra casa. Aí a gente vai lá pra avisa dele. Que é pra avó do meu marido. A avisa dele. E a Amy tá aqui, né, a Amy? Deu, oi, pessoal? Oi, oi. Deu, oi, pra baixo, pessoal? Oi. Deu, oi, pessoal? Oi. E é isso, gente. Bora lá pro vídeo. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal. A gente vai me seguir. Vem seguir lá no Instagram. Tem vídeo de fazer like 2 e 2. Ih, quase que ele perdeu. Estou sempre prazer de pular. E mais tarde eu tô indo pro aniversário. Não é porque é uma amiga minha. Então a gente tá indo um bate e volta rapidinho. A gente vai e volta. Porque o aniversário é de 5 horas. E já é 11 horas. Então a gente vai rapidinho lá no Saibon. E aí eu vou gravando pra vocês, tá bom? Tá chegando, hein, vovó? Tá chegando, hein, vovó? Tá chegando, hein, vovó? Vovó, 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 vovó. Uhul! Que foi? Que foi? O quê? O quê? Ela disse... Vovó, vocês estão me chegando, vovó? Ela, estamos me chegando, Cecília? A aldeia Cecília não é vovó Luzinete. Ela começou a chorar, gente. Bichinho. Estamos chegando, vovó? Estamos chegando, Cecília. Fala, Cecília, não, que ela fez que é verdade. Chegamos! Chegamos, Luzinete! Vovó? Fala. Oi, meu amor! Lá vem Maria Caíca. Olha lá, minha filha. Surpresa! Isso, Maria! Meu Deus do céu! Que coisa linda, vovó! Um abraço, vovó. Obrigada, vovó. Obrigada, meu! Tá linda, meu amor! Deixa eu ver. E pra mim, né? Meu amor, obrigada, meu Deus do céu. Obrigada, viu, meu bebê? Meu bebê mais lindo de vovó. Vovó, oi! Lê, quer que você lê? Deixa eu botar o álcool. Que vovó seria? Ela tá vindo? Focou pra ler a pastilha. Acho que tava ali, não? Chega, entre. Vamos, vovó, lê. Agora entra. E aí, que vovó vai ler? Tá aí, aqui, ó. Tá, primeiro aqui. Ah, vovó, eu te amo. É... Memó... Acho que é memórias, não? Deixa eu ver. Memórias, é. É, memórias. Avós criam memórias para guardar para sempre. Para sempre. Agora faz. Agora, peraí. Lê aqui em cima. Tá, eu estou com saudade. De vocês. É tudo certo, meu amor. E vovó também, Samuel. Aí, aqui é você? Não, aqui é vocês. Aqui sim, é eu e a Taviana? Aham. Ah, tá certo. Tá igual um foguete. É um foguete mesmo. Que lindo. Com carinho, Samuel. Ai, que lindo, gente. Chega, cuidado, meu amor. Eu não fiz até mamãe aqui embaixo. Eu vim aqui, com carinho, Samuel. Que lindo. Obrigada, viu, meu amor? Obrigada. Obrigada. Tá ansioso, meu amor. Eu vou mostrar para vocês isso aí. Que lindo, mulher. Que lindo. Eu vou mostrar. Eu vou tirar a foto depois. Viu? Vou botar o meu status. Tá certo? Você vai arrumar a sua ideia. Aí, tá vendo? A Marinha. Mãe, leva essa cadeira para lá. Eu não aguento mais, mãe. Vamos lá tirar para o pau, gente. Essa cadeira. Eu vou lá tirar esse pau. Aí, olha lá, a Perreira é uma agonia. E aí, mãe? Tá gostando? Tá gostando? Eu jeito, eu jeito. Tô me adaptando os meus cabelos brancos, viu, gente? Tá deixando agora, Cris? Tô deixando, tô deixando. Não, tô pintando mais não. A genética, meu amor. Eu tenho que aceitar a minha genética. Tá o tempo, então, o tempo todo. Pra que isso? Entendeu? E pronto, acabou. Você, vou deixar. Quando terminar, aí vem a parte do aceitamento. Entendeu? Primeira adaptação. Pessoal, tá perguntando por tu que a gente não vem aqui. Eu digo que ela trabalha muito e quando a gente vem, é rápido, né? É verdade. Mas hoje a gente vai curtir a sua miliagem, a minha avózinha. Vocês, meus netos e meu querido filho. Graças a Deus. Estamos indo lá na sua irmã, né? Exatamente. Vamos dar um voo ali. A minha tia sogra. Exatamente. Visitar a minha irmã e passar umas três horas, quatro horas com a minha mãezinha. Então, estamos aqui todos na família Barbosa. Deixa eu gravar lá. Deixa eu gravar lá. É doida, gente. A família tá doida. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Otaviano. Deu, Otaviano? Otaviano. Deu, hein? Oi. Oi. E a gente tá indo. Chega lá, eu gravo mais pra vocês. Chegamos. Olha o sonzinho, olha o sonzinho. Oi. Oi, gata. Eu disse que ia chegar gravando, viu? Eu disse que ia chegar gravando, viu? Eu disse que ia gravando. Eu disse que ia gravando. Eu disse que ia gravando. Ela se escondendo. Eu tenho medo de tomar banho. Se esconda não, viu? Se esconda não. Tá igual a menina. Pelo tempo. Ai, meu Deus. Que lindo. Olha que bonitinho. Eu tenho medo de tomar banho. Ai, meu Deus. Ai, Evelyn, que um tá grande. Cadê o braço? Oi, meu Deus. Oi, Evelyn. Que linda. Oi, meu amor. Tá uma meninona. Tá grande, tá quantos anos? Sete. Sete anos? Menina. Olha o olho dele. Dessa menina. Linda. Olha, Thaylyn, já foi brincando. Chamando, Davi, tô? Uhul. Uhul. As crianças já se posaram aqui, já tão brincando. Evelyn, vamos baixo. Evelyn. Eu chamo ela de Emily. Evelyn. Evelyn. É. Eu já tô aqui brincando. Evelyn. Evelyn. Casa da Peppa. Casa da Peppa, né? Estamos começando aqui os preparativos pro almoço. Linguiça. E aqui é carne de porco, né? É. Carne de porco, bisteca. Já prontinha, já. Minha sogra tá temperando. Pra gente assar aqui no iFry. Ela ligou. Vou mostrar ela não, porque ela disse que vai tomar banho ainda. É, mas tem uma pessoa que quase é tempo que vai tomar banho e saiu ainda. Não saiu ainda, já tá aqui, né? Não sei, gente. Eu já tô bebendo e abusada. Só que é energética. Isso aí é energética, gente. Eu não bebo, não. Vai bebendo, Lucinete? Aproveita que hoje você tá de Uber. Tá de Uber. Agora eu tô almoçando as crianças. Gombast e Evelyn. Tá gostoso, Evelyn? Tá? E aqui o de Itaemi. E cada um já ganhou uma jujuba. Cada um já ganhou uma jujuba. Itaemi. Tá gostoso, mãe? Tá almoçando. Não, isso aqui é depois do almoço. Demorou. Agora sim, viu? Eu não sei quanto tempo. Começou. Começou, começou. Elas estão brigando, por quê? Elas dizendo que mamãe pode namorar com ela e a avó não deixa. Eles são primos. Mas é mais um segundo. Segundo ou terceiro? É? Ela é mais... Ela é prima, primeira idade. É. 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 E segundo dele. Segundo ou terceiro? É, é longe não, é perto. É longe não, é perto. É perto. É longe que ele mora em São José e ela mora em Natal. A avó brava, a avó brava. É longe que ele mora em Natal. É longe que ele mora em Natal. É longe que ele mora em Natal. É longe. Se inscreva. 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 Essa vez no meu colo e ela não tá chorando. Miei, meu amor. Miei. Miei. Muitas felicidades. Mila, olha pra cá, Mila. Aqui, ó. Vente pra você. Tia, 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 que linda. Aquela, meu Deus. Que amarelinha. Oh, meu Deus. Ai, que linda. Tão perfeita, meu Deus. Gente, olha esse bolo. Olha que lindo. Menina. Menina. Pelo amor de Deus, eu vou roubar esse bolo. Bora pra lá, bora. Olha, gente. Gente, a Thayma tá abusando hoje, eu não sei o que deu. Ela não é assim, ela tá abusando demais, demais. Não quer vambar aqui. Você quer o quê? Vambar? Agora ela quer vambar. Ela queria vir pra fora. Agora ela quer vambar. Eu vou entrar. E vamos ver o que ela vai querer agora. Olha, a Thayma está aqui tomando água, pessoal. Ela está muito brava, porque ela não comeu a lancheira ainda. Ela vai ficar sem ganhar a lancheira. Porque ela está desobedecendo. Não vai comer o bolo, nem o bala de manga. Bala de manga, essa foi boa. E nem vai ganhar o picolé de cachaça. Ela quer lancheira, gente. Olha, gente. Ai, meu Deus. Vem pra você, essa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. É a melhor hora. A hora que eu mais amo. Você gosta, né? Obrigada, mulher. Tá, já está aqui. Chegou a lancheira, Thayma já está abrindo. Chega em casa, eu mostro pra vocês, gente. Olha a perfeição dessa lancheira. Olha que lindos. Olha a bolsa dela. Pega, papo. Você gostou? Que lindo, Thayma. Que lindo, Thayma. Bebido. Que lindo, Thayma. Arrumação. Deixa a menina. Olha, gente, o pessoal ali. Pessoal aqui. Lurdinho aqui. Meu marido aqui. E aí? Thayma aqui. E estão lá cortando o bolo. E a gente vai já ir embora. Gente, cheguei em casa. Eu não sou de doce. Eu estava de pão no meu leito. Mas cheguei. Chegou uns laços aqui. Eu vou mostrar pra vocês. E chegou o laço do aniversário de Thayma. Gente, olha a perfeição desse laço. Do jeitinho que eu pedi pra ela. Eu tirei do Google. E eu achei lindo. Eu queria laços assim, delicados. Sabe? Eu não sou muito de estar usando muitos laços do Granitay. Mas não. Eu usava muito. Só que agora eu uso assim. Laço delicado. Esse aqui também que é perfeito. Olha que lindo. Geralmente eu só uso um. Do ladinho assim. Do outro lado, né? Só pra segurar mesmo. Enfeitar. E... Olha isso aqui, gente. Olha a perfeição desse laço. É muito... Ela é muito detalhista. Detalhista. Acho que é assim que fala. Esse aqui também, gente. Olha que fofura. Vem três, ó. Aí esse aqui também. Olha que lindo. E esse aqui. Eu amo usar esse aqui dela, gente. E a Demi, eu acho que fala... Eu acho lindo. Esse aqui ela mandou. Sabe como vimos? Os que eu pedi foram esses. E ela mandou esses aqui, ó. Esses pompom aqui. Olha que fofura, gente. Aí mandou esse aqui. Esse marrom também. E esses vermelhinhos aqui, que é as florzinhas. E agora o principal. Olha isso. Chegou o laço do aniversário de Itaíbe. Gente, quem fez esse laço? Foi a Laços de Amor. Ela é minha parceira. Desde... Desde quando Itaíbe tá na minha barriga, gente. Sempre quem fez os laços de Itaíbe foi ela, tá? Todos os laços de Itaíbe... Todos os laços de Itaíbe são lá da Laços de Amor. Gente, perfeito. Se você quiser também pedir... Cadê o Instagram dela? Tá aqui. Ó, aqui tá o Instagram dela, tá bom? Laços de Amor. Aqui embaixo, ó. Laços de Amor 2011. Então, vão lá e peço o seu, tá bom? Gente, ela faz... Olha a delicadeza. Eu acho lindo que ela tava fazendo esses aqui daquele tema... Jardim Encantado, sabe? Aí eu acho muito lindo e delicado. Eu disse a ela, mulher, eu queria dar a Peppa. E ela simplesmente conseguiu, gente. Ela fez. Olha aqui. Detalhado. Com a Peppa. E vai ser o do aniversário de Itaíbe. Olha isso, gente. O detalhe. Eu tô apaixonada. Apaixonada. Laços de Amor arrasa. Eu vou encerrar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? E eu fiquei de mostrar a lancheira pra vocês, né? Mas eu vou deixar pra vocês lá no canal dela, de Mayara, tá? Eu vou tá deixando o link aqui na descrição. Ou você vai lá no canal. É Mayara em Família. Esse meu marido zoando. Sabendo que eu tô gravando. É Mayara em Família. O canal dela. Ela gravou o aniversário. Gravou o vídeo da lancheira. Enchendo a lancheira. Lembrancinha. Lembrancinha de mesa, de mão. Então, pra você que quer saber tudo, olhar as lembrancinhas, lancheira, tudo bonitinho. Corre lá no canal dela, tá bom? É Mayara em Família. E foi lindo, gente. Lindo, lindo, lindo. E ela tava gravando o aniversário, tá bom? Então, vão lá no canal dela pra vocês verem o aniversário completo que ela tá gravando tudo. E vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like. Se inscreva no canal se for novo. Ativa o sininho pra receber notificação toda vez que eu postar. Me sigam no Instagram. Estou sempre presente por lá. E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo.